Onde está você? Eu quero saber Onde você está morando Ontem eu estive na casa em que você morava Você não estava Fiquei sabendo que mudou Amor, por favor, me diga onde está você Me dê o endereço Preciso te ver Amor, por favor, me diga onde está você Me dê o endereço Preciso te ver Onde está você? Eu quero saber Como está passando Onde está você? Eu quero saber Onde você está morando Ontem eu estive na casa em que você morava Você não estava Fiquei sabendo que mudou Amor, por favor, me diga onde está você Me dê o endereço Preciso te ver Amor, por favor, me diga onde está você Me dê o endereço Preciso te ver Me dê o endereço Preciso te ver Me dê o endereço Preciso te ver Amanhã de madrugada Põe o caminhão na estrada Meu destino é viajar É preciso ter coragem Pra chegar de uma viagem Sem ter nada lamentar Ela vai no pensamento E decido no momento Tigo rádio pra cantar Sou um alegre caminhoneiro Pelo meu Brasil inteiro As viagens não tem fim A estrada me ensina Ter seu rosto na neblina Estou feliz vivendo assim Estou feliz vivendo assim O caminhoneiro vai Cortando o estrada Porta em Deus e muito amor no coração Amanhã de madrugada Põe o caminhão na estrada Meu destino é viajar É preciso ter coragem É preciso ter coragem Pra chegar de uma viagem Sem ter nada lamentar Sem ter nada lamentar Ela vai no pensamento E decido no momento Ligo rádio pra cantar Ligo rádio pra cantar Venha Põe o pai Ligo rádio pra cantar A estrada Viaja Ligo rádio Conta em Deus e nunca morro no coração Talvez nossas intrigas de casar Que me levou a ser intolerante Os nossos beijos não tem mais sabor Já não existe amor como era antes Caí na boemia com amigos Que vive o mesmo drama sufocante E encontrei alguém nesta jornada Que hoje é a minha namorada Pra não dizer que agora é minha amante Eu penso em dar um fim nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu vivo um dia em casa e outro fora A outra me adora e me respeita O coração partido não tem dor A gente perde o sono quando venta Pra ter duas famílias de verdade A sociedade não aceita Foi bom saber que alguém queria tanto O amor que você sempre jogou fora Eu só lamento é minha amante Eu só lamento o tempo que passou Pra outra Pra outra namorado ou amante Pra outra namorado ou amante A gente perde o sono quando venta A gente perde o sono quando venta Pra ter duas famílias de verdade A sociedade não aceita A sociedade não aceita A sociedade não aceita Seu adeus doeu demais Seu adeus doeu demais Doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Desde que você se foi Quase que me enlouqueci Pelas madrugadas frias Te procurei por aí Te busquei em outro corpo Não te achar Não te achei Não te senti Tô morrendo de saudade Por favor Volte pra mim Seu adeus Doeu demais Doeu demais Doeu Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz O que é que eu fiz pra te perder? Por favor Conte pra mim Eu jamais pensei Que um dia Um adeus Doer-se assim Se ainda quer me ver Volte logo Estou ao fim Tô morrendo Não me mate amor Por favor Volte pra mim Seu adeus Seu adeus Doeu demais Doeu demais Doeu Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus Doeu demais Doeu demais Doeu Doeu demais Doeu Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Seu adeus Doeu demais Doeu demais Doeu Doeu demais Sem você a minha vida Não é vida Não tenho paz Eu me enganei com você Não sei porquê Não consegui te entender Eu me enganei com você Não sei porquê Porquê Eu me enganei com você Não sei porquê Porquê O nosso amor que era tão lindo Não sei porquê Tão pouco durou O tempo levou de repente Tudo que a gente sonhou Tento lembrar Tento lembrar Não consigo Onde foi que a gente errou Meu coração Coitadinho Vive sofrendo Sozinho A falta desse grande amor Meu coração Coitadinho Meu coração Vive sofrendo Sozinho A falta desse grande amor Eu me enganei com você Não sei porquê Não consegui te entender O nosso amor O nosso amor que era tão lindo O nosso amor que era tão lindo Não sei porquê Tão pouco durou O tempo levou de repente Tudo que a gente sonhou Tento lembrar Tento lembrar Tento lembrar Não consigo Tento lembrar A falta desse grande amor A falta desse grande amor Tento lembrar Tento lembrar Que você está Tento lembrar Tento lembrar Toda vez que estamos juntos, você diz que está cansada e que precisa ir dormir Se eu falo em viajar, você diz que está tudo bem Eu fico desconfiado e eu acho que meu lugar está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito, o seu carinho é suspeito na hora de despedir Eu fico te olhando e em vez de ficar chorando, você fica a sorrir Acha que eu não importo, mas com isso eu me revolto, é triste viver assim Seu amor está morrendo, meu ciúme está crescendo, já não gosta mais de mim Já não gosta mais de mim Não precisa mais fingir Toda vez que estamos juntos, você diz que está cansada e que precisa ir dormir Se eu falo em viajar, você diz que está tudo bem Eu fico desconfiado e eu acho que meu lugar está ficando outro alguém Eu conheço o seu jeito, o seu carinho é suspeito na hora de despedir Eu fico te olhando e em vez de ficar chorando, você fica a sorrir Acha que eu não importo, mas com isso eu me revolto, é triste viver assim Seu amor está morrendo, meu ciúme está crescendo, já não gosta mais de mim Sinto muito, mas não posso ser o outro Sou um homem caprichoso, sou um homem caprichoso no querer Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo, mas não posso Tenho um sócio no amor, vivendo a três Se você vive com ele, pense em mim Deixe logo desse homem de uma vez Saber que sou o outro, aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro, aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Pra viver com quem não quer te dar carinho Um caminho tão difícil, um caminho tão difícil quanto o meu Tenho sempre que esperar chegar a hora Ele irei embora, pra ganhar os beijos teus Vivo sempre te encontrando às escondidas Um romance, um romance que ninguém pode saber O seu corpo é um veneno muito forte Enfrento a morte, mas não fico sem beber Saber que sou o outro, aumenta minha dor Saber que tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou o outro, aumenta minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Carente de amor Sou a sombra que te segue Fico ao teu lado o tempo inteiro Sou a lembrança que te envolve Viajo em seu pensamento Com os momentos bons da vida Que posso te oferecer Sou aquele doce vinho Que tu bebes com carinho Sentindo o gosto do prazer Sou aquele doce vinho Sou aquele doce vinho Que tu bebes com carinho Sentindo o gosto do prazer É fácil te amar Difícil é te entender Porque quando a gente ama O coração acende a chama Não nos ensina a esquecer É fácil te amar É fácil te amar Difícil é te entender Porque quando a gente ama O coração acende a chama Não nos ensina a esquecer Sou a sombra que te segue Sou a sombra que te segue Fico ao teu lado o tempo inteiro Sou a lembrança que te envolve Viajo em seu pensamento Viajo em seu pensamento Sou os momentos bons da vida Que posso te oferecer Sou aquele doce vinho Que tu bebes com carinho Que tu bebes com carinho Sentindo o gosto do prazer Sou aquele doce vinho Que tu bebes com carinho Sentindo o gosto do prazer É fácil te amar Difícil é te entender Porque quando a gente ama O coração acende a chama Não nos ensina a esquecer É fácil te amar Difícil é te entender Porque quando a gente ama O coração acende a chama Não nos ensina a esquecer 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 Mas, para provar que te amo Não tenho mais argumentos Para te convencer Já fiz tudo que pude Para não te perder Parece que o seu prazer É me fazer sofrer Você me pisa e me rejeita, briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo, me engano, morro apaixonado por você mulher Você me pisa e me rejeita, briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo, me engano, morro apaixonado por você mulher Sei que estou errado em querer-te tanto Tento te evitar, não acho saída Desesperado e apaixonado, me entrego a bebida Não tenho força para tirar você da minha vida Você me pisa e me rejeita, briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo, me engano, morro apaixonado por você mulher Você me pisa e me rejeita, briga comigo e diz que não me quer Mesmo sofrendo, me engano, morro apaixonado por você mulher O que será da minha vida sem você? O que será da minha vida se eu te perder? Meu amor por todo canto da cidade eu te procurei No lugar do nosso encontro marcado, não te encontrei Muito louco, apaixonado, enciumado, não controlei Ao pensar que você saiu com outro, de raiva até chorei Eu daria qualquer coisa pra saber Onde está você Mas se alguém disser que viu você com outro Amor eu vou morrer Já é tarde, a madrugada vem chegando E eu não fui dormir Na esperança de encontrar você ainda Eu vou ficar aqui O que será da minha vida sem você? 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 Na esperança de encontrar você ainda, eu vou ficar aqui 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 Eu vou ficar aqui